Mas agora eu falo com ele, Gomes de Oliveira, o galegaço aqui no Cidade Viva. Olá, Gomes! Bom dia, meu irmão! Bom dia, Laércio Andrade. Um abraço aos colegas aí do estúdio. Olha as primeiras informações desta sexta-feira. O presidente Bolsonaro quer aumentar para R$ 3 mil o valor da isenção do imposto de renda, confirmando notícia que chega agora à nossa redação. O presidente Bolsonaro quer aumentar para R$ 3 mil o valor da isenção do imposto de renda. Atenção para os novos valores das parcelas do seguro-desemprego. O valor máximo passa a ser de R$ 1.911,84, confirmando novos valores das parcelas do seguro-desemprego. O valor máximo passa a ser de R$ 1.911,84. Concurso da Polícia Federal com 1,5 mil vagas tem edital publicado. As provas serão em março, confirmando o concurso da Polícia Federal com 1,5 mil vagas tem edital publicado. Galego! Galego! Voltando então, não é isso? Grande abraço aí mais uma vez. É isso aí, Laés. Confirmando, as provas do concurso da Polícia Federal serão realizadas em março. Os salários iniciais variam de R$ 12 mil a R$ 23 mil. As inscrições serão feitas no período de 22 de janeiro a 9 de fevereiro. Mais informações. Cartão do SUS não será necessário para vacinação contra a Covid-19. Mais de 500 mil aposentados podem receber o salário mínimo. E atenção, empresários não poderão comprar vacina para imunizar funcionários. Portanto, empresários não poderão comprar vacina para imunizar funcionários. E para outra informação importante, isso daqui é do Pará, viu? Do Pará, Cidade Morena. Acaba de proibir a entrada de barcos de passageiros vindos de Manaus. Vindo de Manaus. A medida também poderá ser aplicada no transporte aéreo. E um estudante em Goiás foi preso, suspeito de manter 11 cobras em apartamento. Vai gostar de cobra assim no inferno, viu? Outra informação. A pandemia suspendeu a tradição de 248 anos de cortejo da lavagem do Bonfim em Salvador. E no Rio de Janeiro, o carnaval fora de época está previsto para meados de julho. Não dá para entender. O cara vem de pensar na Covid, que está matando muita gente no Rio. Está pensando em diabo de carnaval em meados de julho. Não dá para entender, não? Esse governador lá do Rio de Janeiro. E tem mais informações. Os autônomos passarão a contribuir com até 220 reais para o INSS. Papa Francisco e também o Papa Emérito Bento XVI confirmando foram vacinados contra a Covid ontem no Vaticano. Tem mais informação aqui. Mais um crime de feminicídio aconteceu em São Paulo, quando o marginal assassinarou a esposa com sete facadas. Pelo amor de Deus, mudemos essa lei, porque do jeito que a coisa está acontecendo, a tendência é que piore, lamentavelmente, Laércio Andrade. Valeu.